Pessoal, bom dia. Vamos falar das propostas que existem no Legislativo para limitar o poder do STF, do Judiciário. Essa notícia foi sugerida pelo João Rocha. Obrigado ao João Rocha que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, vocês viram nas manifestações do sábado, no dia 1º de maio, que tinha um monte de gente reclamando desse ativismo judicial do STF, dessa usurpação de competência do STF no Legislativo e no Executivo. Isso não está pegando bem para eles. Fica uma coisa realmente muito estranha. A proposta toda dessa coisa de Estado Democrático de Direito é justamente haver freios e contrapesos para os poderes uns limitarem os outros e ninguém ficar unchecked, ninguém ficar sem limites. Mas o que a gente tem visto recentemente é o Poder Judiciário, o STF particularmente, atuando quase que como uma ditadura, tomando qualquer decisão sem se importar com nada. Um caso clássico foi a determinação pelo Barroso da abertura da CPI do Covid no Senado. Esse tipo de coisa, durante muitos e muitos anos, sempre, o STF julgou esse tipo de caso e disse que era uma decisão interna corpore do Congresso. O Congresso que decide a abertura de CPI. Isso é questão interna de lá. E isso é o que se espera numa independência dos poderes. Os poderes têm que saber que determinado ponto é competência de outro poder. Agora, isso gera um problema de fato, porque o que a gente tem visto é, toda vez que o STF avança, o Executivo e o Legislativo abaixam a cabeça. Então isso está criando uma situação realmente complicada. Hoje em dia, se você vê a origem desse problema do STF estar mandando em tudo sem fazer nada, é justamente porque não houve reação. Quando o STF mandou prender o Daniel Silveira, por crime de opinião, um deputado que tem na lei escrito que ele tem direito à imunidade por qualquer ato, por qualquer coisa que ele fale. Isso está escrito na Constituição. Inclusive, havia antigamente a ideia de que era só o que ele falasse no Congresso. Isso foi mudado numa PEC em 2002, se não me engano, no início dos anos 2000. Uma PEC mudou esse entendimento para dizer que não, o deputado é imune por qualquer coisa que ele fale, ponto. Justamente para proteger o parlamentar. A ideia do parlamentar é fazer críticas mesmo. Críticas duras, é lógico. Ninguém gosta de ser criticado. Mas o STF tem que poder ser criticado também. E no final das contas, mesmo assim, inventaram uma prisão liminar e coisa e tal. E o Congresso abaixou a cabeça. É isso que eu falei que na época era um absurdo completo estarem fazendo isso. Não sei qual foi a justificativa do pessoal por trás disso, mas o fato é que realmente pegou muito mal. E é o que eu falo. À medida que o PSC... Isso foi um contínuo. O STF tomava decisões fora da caixinha, todo mundo aceitava. Tomava uma decisão mais fora da caixinha um pouquinho, todo mundo aceitava. Agora o que a gente está chegando é nisso daí. O STF soltou Lula, liberou ele totalmente, ou seja, uma coisa absurda, completa, anulou todo o processo contra ele. Uma coisa que todo mundo sabe que é um absurdo. E pronto, acabou. Estão mandando no país. Decidiram agora que tem que implementar renda básica universal e não sei o que lá. Tem que implementar um monte de coisa. Mandam no Judiciário, mandam no Executivo. Cada vez que eles fazem esse tipo de coisa e ninguém fala nada, pronto. Eles se sentem mais empoderados para ir mais à frente um pouquinho. E eu digo mais. Agora, essa reação que eles estão falando aqui no Congresso pode ser tarde. Vamos ver um pouquinho o que tem aqui em termos de propostas reais. Mas então, os deputados já têm há algum tempo falado sobre maneiras de controlar o Supremo, de diminuir o poder do Supremo. Então, eles estão falando aqui em algumas medidas. A primeira delas é esse PL 4754, que a ideia é tipificar como crime de responsabilidade a usurpação de poder do Legislativo ou do Executivo por parte de ministro do STF. Agora, veja, eles podem fazer isso. Quem julgaria esse crime? Bom, quem julga ministro do STF é o Senado. Tanto que está colocando aqui como crime de responsabilidade. Ou seja, isso daqui seria causa para impeachment de ministro do Supremo. No caso, se um ministro do Supremo fizer uma usurpação que os senadores julguem excessiva, que tenha realmente interferido no Executivo. Lembra, no Executivo também é com a indicação do Ramagem, aquela questão toda na polícia. Olha que absurdo aquilo. E ficou por isso mesmo. O Executivo baixou a cabeça, obedeceu o STF. Ninguém reclamou, ficou por isso mesmo. É o que eu estou falando. O STF cada vez vai dando um passinho para fora da caixinha, meu amigo. Agora está incontrolável com os caras. Acabou em soltar Lula. É isso. Enfim, qual que é a ideia aqui, então? É que o Senado poderia abrir um processo de impeachment contra um ministro do Supremo se esse invadisse a competência do Legislativo ou do Poder Executivo. Olha só. Isso é uma coisa que pode ser feita realmente, pode passar essa lei, mas lembra aquilo que eu já falei aqui em outras ocasiões. Esqueçam impeachment de ministro do Supremo. Não acontece. Vamos supor... Primeira coisa, por que não acontece? Primeira coisa, porque muitos senadores têm problemas com o STF. Mesmo aqueles que não têm problemas com o STF, não têm algum crime, não são investigados de nada, têm problemas de poder ter problema. Porque lembra, o STF é quem julga o pessoal do Senado. Então, para o STF, como qualquer agente maligno da lei, tem um monte de policial que faz isso, policial do mal que faz isso, investigador do mal que faz isso, é muito fácil uma dessas pessoas que quiser te perseguir, inventar uma história contra você, meu amigo. É a coisa mais simples do mundo. Sempre vai ter alguém capaz de fazer uma denúncia, alguma coisa assim, e o ministro do STF, para retaliar os senadores, pode mandar determinar prisão cautelar, pode mandar fazer investigação, recolher laptop, recolher computador. Eles podem retaliar, sim. Então, é por isso que dificilmente uma ação de impeachment seguiria no Senado. Os senadores sabem que existe esse problema. Agora, não é só isso. Vamos supor que consigam juntar os senadores, os senadores votem e determinem o impeachment de um dos membros do STF. Sabe o que vai acontecer? Esse membro vai entrar no próprio STF, alegando a inconstitucionalidade do ato do Senado. E, adivinha, vai ganhar, porque os outros ministros do STF não vão querer perder o próprio poder, vão achar alguma coisa de legítimo no processo de impeachment e vão dizer que o processo de impeachment foi inconstitucional e que, portanto, não pode haver o impeachment daquele membro do Supremo. Então, no final das contas, essa coisa caminhou enquanto o Supremo estava se mantendo como um órgão técnico, não era um grande problema. Era um problema atuando tecnicamente, juridicamente, não era um problema. A questão toda foi essa. Como a esquerda perdeu o poder muito rápido no Brasil, está desesperada, acabou acionando o STF como última saída. Eles não estão vendo outra saída. E o pior, o pessoal do STF está comprando essa briga da esquerda e está fazendo essas medidas todas absurdas, invadindo competência, realmente fazendo, não tem como chamar de outra coisa, um monte de merda. Então, essa questão de crime de responsabilidade, eles podem aprovar a lei, vai dar um recado para o STF, coisa e tal, mas eu acho que foi tarde. Eles tinham que ter feito isso lá atrás, 2018, quando o STF começou com essa brincadeira. Mas tem mais coisas. Tem um outro projeto da Bia Kicis, o PL 11278, que basicamente impede decisões monocráticas de natureza cautelar por ministros do Supremo. Ou seja, é outra coisa que eu acho que não faz muita diferença, porque se você for ver, o padrão é sempre esse. Um ministro dá uma decisão cautelar, num sentido, mas depois ela é confirmada pelo plenário. O plenário está agindo em conjunto. Enquanto a maioria dos ministros lá ainda for vinda da época do PT, do Lula e coisa e tal, eles vão agir dessa forma. Então, limitar cautelar, de novo, é um recado, pode ser um recado, pode ser uma coisa interessante para mostrar a insatisfação do Congresso contra os ministros, eu acho que é positivo, mas não espere que isso vá mudar muita coisa na prática. E o curioso é que tem esse projeto de lei e tem uma PEC também no mesmo sentido. A PEC 8 de 2001, ela proíbe decisões cautelares. Repara, é porque a decisão cautelar, na verdade, é um preceito constitucional. Os ministros, na verdade, qualquer juiz tem o poder de dar uma decisão cautelar. Essa limitação que ela está falando aqui não proibiria totalmente. A PEC pode proibir esse tipo de coisa. Então, seria outra alternativa também. Mas lembra que PEC é muito mais complicada de aprovar, porque tem que ser votado por dois terços da Câmara em dois turnos e dois terços no Senado. E mesmo assim, essas PECs todas, essas leis todas, podem ser decretadas inconstitucionais pelo Supremo. Sim, existe conceito de PEC inconstitucional. Embora uma PEC altere a Constituição, se ela for contra uma cláusula pétrea da Constituição, aquelas cláusulas que não podem ser alteradas, estão definidas lá no artigo 60, inciso 4, essa PEC é inconstitucional, ela não pode ser aceita. O problema disso é que, na definição do que é cláusula pétrea, existe uma certa liberdade ali. Não é específico o que não pode ser mudado. Fala basicamente em direitos e liberdades e não sei o que lá. E, meu amigo, é lógico que o STF pode interpretar isso como dizendo que ah, não, está limitando a liminar. A liminar fere o direito do devido processo legal no artigo 5º. Então, é cláusula pétrea. Então, essa PEC é inconstitucional. Isso pode acontecer perfeitamente. E tem outra, que é, essa daqui tem uma coisa que é bacana, que é limitar o mandato de membros do Supremo a 10 anos. Essa outra PEC aqui, a PEC 35 de 2015. Ela avisa, muda um monte de coisa. Ela muda a lista tríplice, ou seja, ao invés do presidente poder escolher o novo ministro do Supremo livremente, na verdade, é criada uma lista tríplice por instituições como OAB, o próprio Supremo e algumas outras coisas. Isso, meu amigo, se isso passar, acabou. Imagina a lista tríplice que faria o Supremo atual e a OAB para Bolsonaro escolher o próximo ministro do Supremo. Faz só uma ideia de como seria essa lista tríplice. Então, no final das contas, é uma comissão de sete instituições que, caramba, uma mais esquerdosa que a outra. Ele fala aqui que, sobre a escolha do ministro ser uma lista tríplice formada por magistrados de carreira. Isso é uma coisa que eu acho razoável. Tem que ser magistrado de carreira. Isso é uma coisa que realmente, na prática, já acontece. Mas coisas como a indicação do Toffoli foi claramente um absurdo. Colocar um advogado, um cara que não tinha muita experiência, como ministro do Supremo. Então, no final das contas, isso aqui realmente ajudaria alguma coisa a ser magistrado de carreira. Mas, é aquele negócio, se for lista tríplice, realmente vai limitar muito a capacidade de renovação do STF. Por outro lado, um mandato de 10 anos parece uma coisa boa. Ou seja, um dos problemas que a gente tem é justamente que há um incentivo para o presidente nomear um cara muito novo. Por quê? Porque o cara novo vai ficar muito tempo no STF. No STF, hoje em dia, a única forma de sair é com aposentadoria aos 75 anos. É o que a gente, eu já falei aqui, né? Esquece impeachment de ministro do Supremo. Não existe. É só com aposentadoria aos 65 anos. Então, o interesse é indicar um cara muito novo, como o PT fez com o Toffoli. O Toffoli vai ficar uma eternidade lá no Supremo. Então, eles querem colocar um mandato de 10 anos. Mas, lembra, de novo, isso daqui não é solução para o STF atual, tá? Porque essas regras todas aqui passariam a valer a partir dos próximos membros. Esses agora, que estão lá, não são afetados. A partir dos próximos membros é que isso poderia ser afetado. Existe também uma chamada PEC da Bengala, que visava transformar a idade de aposentadoria de 75 voltar para 65 anos. E aí, aposentaria um monte de ministros do Supremo novamente. Mas, aqui, de novo, o mais provável é que esse tipo de coisa fosse modulada. Ou seja, só valeria a partir dos próximos ministros. Para esses, agora, não faria diferença. Eles continuariam até o prazo. Então, meu amigo, olha só. O STF só tem um jeito. É a direita aguentar, segurar a onda, aguentar mais umas duas ou três reeleições de gente da direita e renovar o STF. É a única saída que tem. Eu acho que é bom o Congresso fazer essa briga, comprar essa briga, mostrar, aprovar leis contra o STF, mas, na prática, isso não vai resultar em nada. E, para nós libertários, é isso aí, meu amigo. O Big Brother é assim mesmo. É cheio de paredão, de briga. No final, faz zero diferença. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser, eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.